Olá pessoal, é o Isaac Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje vamos fazer uma instalação do MX Linux aqui na VirtualBox. Lembrando que o desempenho não é a mesma coisa, né? A gente estava fazendo uma instalação em uma máquina física, tá? A gente tem review já dessa distribuição aqui no canal e olha, ela está me surpreendendo, tá? Eu estou dando uns testes aqui nela, eu achei que ela deu uma boa evoluída, cara. Fechou? Então vamos fazer a instalação que é o que importa nesse vídeo. Olha só, o ícone já está presente aqui na área de trabalho do usuário, isso na live, na versão live. Vou clicar aqui no Installer e ele já vem com esse instaladorzinho básico, tá? O que indica que é um instalador próprio do MX Linux, né? Isso já é bem legal, né? Criar coisas novas, é isso que falta nas distribuições. É um ambiente bem limpo aqui, bem minimalista, né? Ele vem com a opçãozinha de Help aqui, que já fala alguma coisa. E o Live Log, eu acho que essa questão aqui, cara, é o que vai ser executado, se eu não me engano, tá? Não tem muito o que fazer aqui. Mas eu acho que é isso, Live Log, tá? Eu tenho que dar uma estudada aqui para ver o melhor que é essa opção aqui. Mas enfim. Nessa parte a gente pode trocar o Keyboard, né? Ele vem com o US aqui, na parte da instalação. Ele já está como genérico e eu posso botar aqui, por exemplo, adicionar o Português do Brasil, o Português do Brasil, né? Eu vou botar aqui, eu vou achar o Português Brasil, uma variante Português Brasil nativo. Adicionar. Aplicar, que vai demorar um pouco, talvez. Vamos dar uma olhada. Depois um OK, né? A instalação, que eu dei uma olhada por cima, galera, é muito simples, cara. Eu achei bem legal, tá? As distribuições, por exemplo, um instalador muito simples que eu acho, eu acho interessante, é do Calamares, por exemplo. Ele é direto. Mas aqui, esse instalador é mais direto ainda. E isso para um usuário iniciante aí, que está iniciando, é bem interessante. Espero que essa distribuição evolua bastante, tá? Eu vou dar uma pausa aqui até terminar, porque essa parte demora um pouquinho. Ah, já nem preciso pausar. E vou dar um aqui para aplicar aqui, tá? Ah, eu poderia também jogar para cima, né? Eu quero só ver um negócio aqui. Vou abrir o terminal. Beleza, o meu mapa teclado está certo. Vou botar para cima e um OK aqui. Ele vai salvar. Nem precisava ter clicado em aplicar lá, né? Ver se ele vai continuar certo depois de... Ó, aí já mudou errado, tá? Então, fica aí a dica para nós. Não troque o teclado para português. Olha só. Provavelmente ele já setou aqui as configurações, ó. Só que agora ao digitar, por exemplo, o A, olha lá, o I. Ó, ele está todo errado o teclado, tá vendo? Então, deixe como inglês aqui mesmo. Beleza, isso é um bugzinho. Vou botar para baixo. OK. Vamos apertar o A agora. Agora foi. Ctrl L, beleza. Tá? É isso aí. Beleza, perdemos um tempo aqui no teclado. Mas é bom que você vê e depois quando for instalar não cometa o mesmo erro, né? Fechou. Vamos dar um próximo aqui, um prosseguir, um next. E nessa questão aqui, ó, o Help já trocou aqui também, tá? Ele explica até que dá para criptografar com o Lux e tal. Vem uma parte bem simples aqui. A gente pode fazer um particionamento manual, que é o Room Partition Tool, né? Ou seja, nessa parte aqui, ele vai rodar o Gparted, ó. E eu posso criar as partições aqui manuais. Se você quer algo diferente de uma raiz, uma swap, ou só uma raiz, por exemplo, a raiz, o barra home separado, TMP, barra var e por aí vai, você clica aqui na forma manual. Se você não precisa disso, você pode clicar, né, ticar aqui o alto, que ele vai fazer o quê? Ele vai particionar de uma forma automática, né? E ele vai criar o quê? Ele vai criar provavelmente uma raiz e uma swap, tá? Aqui ele já vem com disco, como eu tenho um disco, eu estou na VirtualBox, ele já selecionou o disco aqui primário, né? Eu posso criptografar essa partição também. Agora eu não sei se ele vai criptografar também a swap nesse alto aqui, tá? Aqui eu acho que a swap não, né? A swap a gente sabe que é uma... Se for criptografar, tem que criptografar a swap também, que fica muitas coisas soltas lá na swap, né? Eu não sei se ele faz essa questão. Advanced Crypto Settings, eu posso, eu acho que... Não, não consigo, eu acho não, hein? Criptografar a swap, por exemplo. Aqui é algumas opções avançadas aí de criptografia, né? Mas beleza. Vou deixar aqui padrão, mas eu vou tirar a criptografia, tá? Live Free Space. Aqui eu acho que é o tamanho da swap, talvez? Tá 5.000 aqui. Talvez é isso? Eu acho que é. Vamos botar um Next aqui, tá? Beleza, ele vai estar dizendo que vai formatar a partição e criar, né? Install Group for Linux aí no Windows, ó. Terminou a instalação, né? Eu achei muito interessante, galera. Instalador, ele é bem direto. E para um leigo, cara, melhor ainda, né? Porque é direto. É poucas coisas que o usuário vai ter que fazer. Com um pouquinho de leitura ali, ele já consegue se virar muito bem. É mais fácil com a instalação do Windows, por exemplo, tá? Mas, bom, aqui ele está no helper, ele está indicando algumas coisas, né? Como, por exemplo, para o padrão vem o Grub 2 instalado. E entre outras coisas, tá? A Sista Boot Disque, beleza. Ele já está selecionando ali o meu HDzinho. E eu vou deixar aqui rodando a instalação. Então, ele começou aqui 1h18, mais ou menos. Vamos ver quanto tempo vai demorar, tá? Isso é uma VirtualBox. Fechou? Então, a gente volta quando terminar essa parte de copiar o sistema para a partição, tá? Beleza. Retornamos aqui. Ele está pedindo aqui que... Ele pausou, na verdade, que ele quer... Requer aí um... Uma entrada do operador, né? Do administrador aqui. Vou dar um Next aqui para ver o que vai acontecer. Next. É, tem outras configurações, tá? Computer Name. Vou deixar MX mesmo. Aqui o domínio. MX.com ou .local. E aqui Samba. Não vou precisar de Samba, né? Não vou compartilhar com Windows nada. Or Group. Vou deixar assim mesmo. Next. É... Localização... Deixa eu ver aqui se tem... Brasil, Português, América, New York. Vou botar São Paulo. Tem que ser no São Paulo, hein? System Clock Use Local Time. Fechou. Agora está certo o horário. Está certo. Não. Aqui o formato. Um escante set. Serviço settings advances view. Ah, tá. Aqui o serviço que eu quero. Na Chrome. Chrome. Sudo eu não quero. Eu não gosto de Sudo. Hardware. Bluetooth. Não quero. R5. Beleza. Cups. Eu não tenho impressora. Deixar o anacron e o cron aqui. Beleza. Ok. Vamos para o next de volta. Aqui a conta do usuário. Pois left Jeff. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Password. Root Password. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Auto login não. Save live the X of changes. Não. Então tudo que eu alterar aqui ele vai jogar para a instalação. Não precisa. Next. Beleza. Ok. Agora ele vai continuar aí a instalação. Parou em 94. Estou instalando o Chrome. Bem legal, cara. Instalador bem simples e bem direto. Eu achei um pouco confuso até no começo ali. Mas eu acho que dava para melhorar essa tela. Principalmente que é voltado para pessoas. Eu acho que eles querem atingir um público mais genérico. Então o genérico inclui também pessoas leigas, né? Então seria legal dar uma melhorada nesse instalador aí. Na questão de organização, cara. Tipo isso aqui, ó. Esse réu podia ser maior e tal. Ah, sei lá. Enfim, né? Coisas que é da minha visão, assim, né? Eu achei legal que veio com o manualzinho aqui. O FEC, né? Perguntas frequentes e tal. Bem interessante. Instalação do Gruby. Vamos esperar e ver o que vai acontecer. Instalação relativamente rápida até. Uma pausa aqui. E fechou. Instalação foi feita com sucesso. Como eu falei, é uma instalação muito rápida e simples, cara. Bem tranquilo. Aqui é praticado para ele reiniciar automático, né? Ao clicar em finalizar. Vou deixar para reiniciar automático aqui. Finish. Acho que vou fechar aqui, que é mais rápido até. A instalação está concluída mesmo. Vou dar um fechado aqui, desligar a máquina. Vamos reiniciar a VirtualBox aqui, cara. Deixa eu tirar a configuração. O armazenamento aqui. O armazenamento aqui, do CD. Ok. Vamos iniciar aqui para ver se deu tudo certo. Legal. Vamos ver o que vai acontecer nesse sistema. Se vai carregar, né? Se carregar, deu tudo certo. Splashzinho deles aqui. Eu não gosto desse splash porque, sei lá, eu que sou um usuário um pouco mais experiente. Tampa, né? O que está acontecendo por trás, sobre o capô e os negócios. Então, eu não gosto de splash. Mas tudo certo. Aqui um lightzinho DM. Acho que é o light DM que eles estão utilizando. Vamos ver o que tem aqui. Fluxbox. Seção FX, FC. Eu quero. Beleza. Já está aqui. US, o teclado. Vamos ver se vai funcionar aqui com o PT. Berreri. Brasil, não. PT. BR. Português. Meu senhor amado. Português, Brasil. Aqui sem teclas. Nativo. Vou botar só português, Brasil. Vamos ver se vai funcionar assim dessa forma. Fechou. Aqui o logozinho do MX Linux. Vou botar para cima. Minha senha era 1, 2, 3, né? Fechou. Já selecionou o mapa certinho. E aí, cara? Está certo. O sistema está carregado. Isso é português do Brasil também. Boas lindas ao MX Linux. Se é uma pressionada rápida. Intuitivo instável. Cheio de ferramentas fantásticas. Apoiado por uma cidade da comunidade. Achei bem legal as ferramentas, hein, cara? Tem coisas, claro, que... Deixa eu ver se... Que eu não achei legal. Acho que parece meio... Ah, sei lá, cara. Se é voltada para iniciantes, cara. Pode ser umas ferramentas mais simples, não. Mais intuitivas, né? Mas sei lá. Mas está tudo certo. Está aí a instalação do MX Linux. Boa, mais uma vez. Então, um ponto final aqui. Gostei de instalação simples, direta. Pode reorganizar melhor aí o instalador? Pode, né? Pode melhorar melhor. Pode deixar um pouco melhor. Mas... Eu achei bem interessante, bem legal, tá? Não tive nenhum problema ali. Fechou? Curso slackdf.com.br. Tem bastante cursos lá. Deu uma olhada de Linux, né? Em geral. Curta o vídeo. Compartilhe com a galera. E até o próximo vídeo. Voltamos. Olha o dedo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.